Aqui na Esnafo, aqui nós estamos na base da puxada, eles estão ali, ora, tomando um negocinho, ora, até se apresentando, que a festa aqui vai longe, e eu aproveitei e dei uma puxada no Ananias, antes de qualquer coisa, obrigado aqui por falar conosco, hein, cara? Obrigado, eu, satisfação, tá aí no programa de vocês aí, satisfação, tá nessa festa linda também, da Esnafo, né? E tamo junto aí, pra somar, representar Minas Gerais. Você hoje veio só curtir junto com a galera, ou você é um dos castings da Esnafo? Eu sou filiado aí à Esnafo, vim pra curtir, vim pra cantar, vim pra tá aí em São Paulo, né, fazendo aquela... Como é que surgiu esse convite pra você entrar na Esnafo? E por que que você acreditou nesse projeto? Cara, tipo, a minha banda, ela é em Minas Gerais, hoje é uma das bandas mais, as maiores que tem ali em Minas Gerais. Como é que é o nome da banda? CTS Kamikaze. E aí, de alguma forma, o pessoal ficou sabendo da nossa banda, entrou em contato com a gente, e aí fez a proposta, explicou a proposta e tal, e tipo assim, mil vezes melhor do que a que a gente já tava, e aí a gente gostou da proposta, gostou da ideia, e assinamos aí com a Esnafo aí, tamo junto, e foi assim que surgiu essa parceria aí. Qual que é a levada da Kamikaze? CTS é um grupo de Minas Gerais que ele narra a realidade. Qual que é a cidade? Uberaba, Minas Gerais, divisa do estado de Minas com São Paulo, e a gente narra muito a realidade que acontece nas periferias, nas favelas, nas quebradas. É funk, rap, 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 rap gangsta, rap mais pesado, mais agressivo, mais real, que vai mais na ferida mesmo, é isso. O que que engloba no palco, quando a pessoa se apresenta lá, é banda, é o esquema mais ou menos de um DJ e uns rappers cantando, como é que é? É, hoje a gente trabalha, tipo eu, vocalista, né, vai ter um MC de apoio, a gente trabalha com dois palhaços também, que anima a galera, e o DJ, né, que hoje é eletrônico, né, o rap, o funk é mais eletrônico. É isso, tem um DJ ali, tem um pessoal pra ajudar, vai embora, vai embora, satisfação total tá aí com vocês aí, certo, e tamo junto. Quem entrar na rede social, que tu vai falar agora no canal, o que que vai ver de novidade lá de vocês? Vai ver muita novidade, então acabamos de lançar um disco de trap, e 2025 tá vindo um disco novo aí também, pela Snafo, né, e tamo junto aí, CTS Camicaz, só tenho a agradecer a vocês aí, tamo junto, obrigado. Qual que é o arroba, parceiro, arroba, ananiacts, arroba, cts, camicaze, e tô na mídia, é isso aí, ó, nós seguimos por aqui, tem muita coisa, vamos puxar ainda mais uma galerinha aqui, pra bater um papo com a gente. Obrigado, viu, sucesso e conte conosco. Eu que agradeço aí, igualmente, obrigado. Obrigado.